Fala galera, o vídeo de hoje é para mostrar o novo alto-falante da Tiger Audio, o Competition Online. O alto-falante possui potência nominal de 1000 RMS e musical de até 2000, e está disponível inicialmente em modelo de bobina simples 4-11. É o modelo com maior valor em RMS da fabricante, que ainda conta com seu sucesso de vendas, o Tiger Audio de 600 RMS. O modelo é montado em uma carcaça de alumínio, com furos laterais de ventilação da bobina. Sua cor em branco se destaca muito bem nas caixas com iluminação de LEDs. Seu conjunto mecânico é composto por um cone de celulose, com calota em polipropileno, com um ótimo design e logo da fabricante. A borda é de espuma de alta densidade, guarnição em borracha envolvente personalizada e cordoalha de bitola grossa com engates rápidos de pressão. Apresenta ainda bobina móvel, utilizando os fios e adesivos especiais, que suportam enormes temperaturas, proporcionando um aumento significativo das potências. O conjunto magnético é composto por imã duplo e peças usinadas com precisão, com tecnologia de resfriamento da bobina na parte traseira, onde podemos ver os furos de ventilação do gap. O Tiger Audio Competition Online teve atenção especial ao comportamento em condições de sobrecarga mecânica e dissipação de temperatura. Nele, foram aplicadas tecnologias de ponta, suportando assim as condições mais severas de trabalho sem falhas. Com essas características, podemos destacar algumas das especificações técnicas, como a resposta de frequência de 25 a 180 Hz e sensibilidade de 89 dB. Seu projeto tem como alvo o público do centro-oeste do Brasil, região famosa pelos sistemas de som automotivo trio goiano, onde é comum utilizar vários subwoofers na caçamba de caminhonete ou picape, com alto-falantes de 6 ou 6x9 nas portas. Para mais informações, acesse nosso site na descrição, somautomotivobr.com.br E não se esqueça, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Até mais!